A gente tá ao lado das meninas do Rouge que estão aqui em Sorocaba pela segunda vez depois de 15 anos. Vamos voltar lá atrás no começo da formação de vocês, lá no programa do SBT. Como que foi pra vocês participarem desse processo seletivo? Uai, foi uma loucura. Eu não tinha a menor noção do que significava aquilo tudo. Eu fui porque eu fui, sei lá. E aí, olhando hoje em retrospecto, é um privilégio você ter passado por um concurso de 30 mil meninas do Brasil inteiro. Uma seletiva pesada, séria, né? O que você achou do concurso Popstars? Como é que é? Como que foi pra você participar do Popstars? É a pergunta dele? Ah, tá. Ah, tá. Bicho, 16 anos, né? Ah, eu lembro de algumas coisas, assim, mas foi tudo muito intenso, foi tudo muito novo. Não só pra gente, mas pro Brasil inteiro, que foi a primeira vez que foi exibido um reality pra formação de uma banda. Tudo era novidade, né? Cara, foi tudo tão inexplicável nesse programa, porque era sempre uma emoção. Imagina, pra cinco meninas ali participando de um programa, com o sonho de ser cantora. E aí, de repente, a gente canta com a Shakira, que é um fenômeno na música mundial. Cara, eu não tenho nem o que falar. Aliás, a história do Ruj é muito emocionante. É tudo muito intenso e muito especial. Como que foi pra vocês esse reencontro, a gravação de bailando, e depois de tanto tempo vocês se encontrarem num palco? É, ao mesmo tempo que é uma celebração de 15 anos, é bizarro ver que com 12 anos fora do mercado, tipo, 4 anos como o Ruj. 12 anos fora, que não nos esqueceram. Esse é o aspecto mais impressionante de tudo que aconteceu. Nós, como artistas, como mulheres, como mães, sentimos uma responsabilidade de entregar algo mais do que só a nostalgia, uma lembrança gostosa, que é maravilhoso também, mas algo que possa ficar no coração do adulto também. A Karen que interpretou a irmã Fabiana de Carinha de Anjo, grande sucesso que acabou recentemente. Como foi pra você encarnar esse personagem tão gostoso? Olha, eu tenho tanta, 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 tanta saudade desse trabalho. Foi uma experiência muito incrível voltar a trabalhar com esse público infantil, que é, sem palavras, é muito especial. Já que a gente tá falando em projeto paralelo, em carreira solo, Pli, você participou do programa do SBT junto com o Cristian Chaves, e agora você vai lançar uma parceria com ele, né? É isso mesmo? É, ele me convidou pra gravar uma música com ele, no EP Novo, mas a gente ainda tá ouvindo e escolhendo música, a gente ainda tá em processo. Vai ter disco novo, single novo, DVD, os fãs tão ansiosos pra saber? A gente também. Nossa! Ansiedade e a flor da pele. A gente entrou no estúdio e gravou algumas músicas, tem a intenção de fechar esse álbum, mas estamos ajustando algumas coisas na agenda e a expectativa é de que as pessoas assistam logo, a gente terminou de fechar o videoclipe, né? Já tá fechado? Acho que já. Já, né? Então não tem mais nenhum retoque, porque são muitos detalhes. Gente, dá pra ver que, ó, a gente não pode falar muito sobre esse assunto que ainda é surpresa. É, mas aí, não, tá tudo no forninho, daqui a pouco sai, só aguardar. Rouge aqui no acesso pra vocês.